Música Primeiro-ministro, Kaira Lashanana Guzmão, contacto na Nação Índia, ato contínuo em Porto Foz, mei Timor-Leste. Vice-ministro, comércio, agosto, zunior, trindade, hateten, sefo governo, Sanana Guzmão, contacto na ONU, governo Índia, ato contínuo em Porto Foz, mei Timor-Leste, também a fulancotu, na Sao Refeira, decide rodir a Para, em Porto Foz, na Sao Refeira, inclui Timor-Leste, relaciono ao desastre naturais, mei na Sao Refeira enfrentam. Mei, betiro, agosto, zunior, trindade, ministério, comércio e indústria, sejala na fato em carta oficial, na Nação Índia, mas que primeiro-ministro, Kaira Lashanana Guzmão, contacto na ONU, governo Índia. O senhor, senhor primeiro-ministro, sejala na Sao Refeira, o senhor primeiro-ministro, sejala na ameato submete, também, mesmo informalmente, o senhor senhor primeiro-ministro, iam no contacto. Esse era o problema também, na Sao Refeira, e também, na Sao Refeira, a quantidade de votos. Por exemplo, na Sao Refeira, iam informalmente, sejala, mas bem, o engenho orçamento, no LIU, está sejala carta oficial, no LIU, o ministro do negócio estrangeiro. MePE, e estamos lá, os india-dei, então, durante, e a выш– vienna, então, o ministro, o governo anterior, ahaloeh, ela a correda-moso, a Cambodia. E em sai, to brauch rever, Vietnam, Cambodia, também, trazem- looked vamos aí, o india, estamos agora, quase, companhia-se, chamofobia nos indias, então, obrigatório, idân, embeög au governante, sere, ahaloeh, m'acôsoie ministério, ahaloeh, aühmã éi, para que não seja o cartão. Você pode lembrar que quando o Covid acontece, o Vietnã vai ser atacado, mas isso é o cartão. Isso é o cartão, mas isso é o cartão. Isso é o cartão. Agora, a companhia RUA inclui o Centro Logístico Nacional, mas sofreu-se lá de São Indiânia. Isso é a companhia que a companhia não se abençou, que a companhia não se abençou, mas também a política é o governo indiano, então está cateado. Então, precisa fazer cartão urgente, o que você está, vai para o que você fala. E eu tenho uma análise, mais ou menos, setembro ou fevereiro 2024, então precisa fazer. Mas a situação é ainda, então obriga o Ministério da Agricultura para o ensar o que eu falo na terceira, o que eu falo é, o que eu falo é a produção, obriga a produção, então é o mercado. O mercado está garantido. Até que a comunidade preocupa com que valam a bolsa de R$105,00. Deputado, a bolsa de rendimentos e dificuldade de R$105,00. Antes de pegar a bolsa de R$105,00, a bolsa R$105,00, a bolsa de R$105,00. Antes de pegar a bolsa de R$105,00 e da bolsa de R$105,00 ou a bolsa de R$105,00. Antes de pegar a bolsa de asociado para consumidores sobre a bolsa de cidades básicas de R$105,00. a tudo, vos ocupa o número da Huluk, Fulincarunliu e Amarcado entre a necessidade básica Ciraceluk e a trimestre da Rua Rússi Fulnabril, Tózinho, Tinanem Lamberto da Silva, Jemen